Luiz, eu quero dizer a vocês o seguinte, nós no início tivemos uma certa dificuldade porque a prefeitura tinha diversos problemas, principalmente problemas financeiros, nós pegamos a prefeitura com 60 milhões de reais de débitos, pegamos um precatório onde pagamos já 17 milhões. Para você ter uma ideia, a gestão passada, o governo com 100 anos tinha um débito de 30 milhões, logo depois com 4 anos foi para 60 milhões, então tudo isso dificultou. Mas após termos organizado as finanças, mas fica assim de passagem, não ficamos nem um mês sem pagar rigorosamente em dia todos os servidores públicos. Então gente, estamos avançando, a cidade está crescendo, administrativamente a cidade deu um salvo que só no dia a dia para vocês verem, hoje o Salvador Jesus é uma cidade digital, é a sétima da Bahia para ter todos os processos totalmente digitais, foi um avanço muito grande, a nossa economia também vem melhorando a cada dia, para vocês terem uma ideia, nos dois primeiros anos de governo, graças ao empenho de todos vocês, da imprensa, dos trabalhadores, enfim, foram mais de 5 mil novos empregos aqui em Santa Cunha de Azuis, então sentimos sim que Santo Cunha de Azuis vem avançando. E agora chegou a vez, depois da casa organizada, realização de obras. Do meio do ano para cá, nós estamos realizando inúmeras obras, mas não só na zona rural, na zona, na cidade, na zona urbana, mas também na zona rural. Obras que não seriam sendo feitas há muitos anos, esperadas por diversos moradores, como aquela obra do Brutus Rio e outras. Está para chegar mais agora 23 ruas pela Cotevasp, os técnicos da Cotevasp já estiveram aqui, então são mais 23 ruas que serão pavimentadas, e essas ruas são aquelas ruas que não tem paralelo, não tem nada de calçamento ainda, vamos tirar esse pessoal dessas 23 ruas, ruas da poeira e da urna. Então, são muitas realizações e muitos projetos que temos para frente, que eu quero contar com todos vocês, e agora com o reforço do nosso amigo Cunha, vamos estar mais fortes ainda para que a gente possa trazer o melhor para Santa Cunha de Azuis, o melhor para toda a comunidade aqui do nosso município, porque governar é procurar fazer o melhor para todos os cidadãos de Santo Antônio. E é isso que estamos sabendo. Bom, eu acho que nosso trabalho, hoje as pessoas estão entendendo, está vendo a seriedade do nosso trabalho, e estão entendendo o porquê, no primeiro momento, não progredimos como deveria ser, não avançamos como deveríamos avançar, mas chegou o momento. Tanto que o nosso amigo Cuiuma reconhece isso, sabe que a gente tem condição de avançar, fazer muito mais, e vem juntar-se a nós, para que possamos fazer o melhor pela nossa comunidade. Muito obrigado, estamos à discurso. Muito bem, está aí a fala do prefeito. Até o momento a gente... Boa tarde a todos e a todas, eu queria saudar a imprensa, que está toda aqui, é um prazer para mim, eu me sinto prestigiado também, porque a prefeitura teve pouco tempo para poder anunciar a vocês, que hoje seria hoje, às 15 horas, que a gente viria aqui para poder anunciar o meu ingresso a esse grupo, então, eu preciso agradecer a vocês, porque vejo todos aqui, todos que vejo militando na imprensa de Santo Antônio de Jesus todos os dias, eu aqui consigo enxergar todos esses veículos aqui, as rádios, os blocos, então, isso é importantíssimo, porque a gente se sente prestigiado nisso, e vê o prestígio também que o município e a prefeitura tem com vocês, pelo trabalho sério que sempre vem realizando. Então, agradeço a imprensa, agradeço a todos os secretários que se fazem aqui presentes, muito obrigado, vocês não sabem o quanto é bom ser bem recebido, eu recebi aqui carinhos e abraços de todos vocês, então, aqui eu não preciso de tempo para me adaptar, os secretários aqui todos sabem disso, porque eu tenho boa relação com todos, uma relação mesmo, quando estive no campo da oposição, extremamente respeitosa, então, agradeço a vocês, a todos os secretários que estão aqui, que vieram também ouvir de nós o porquê e o motivo desse ingresso nosso ao grupo, agradecer aos funcionários da prefeitura, que estão aqui também, e muitos que nos assistem, estão assistindo também de casa a população pública, através dos blogs que estão aqui ao vivo, agradecer a essa base de vereadores, todos que estão aqui, porque a gente esteve em campos diferentes, mas aqui eu não tive e nem recebi também risga de nenhum vereador, vereador, nenhum dos meus pais, a gente sempre discutiu de forma ideológica do que você tinha a proposição de entender, logicamente, e aí eu agradeço a todos vocês vereadores, mas do coração mesmo, entenda, entendam que eu não venho para ocupar o espaço de ninguém, de nenhum de vocês, eu venho para fazer o meu espaço, para ocupar um vácuo que existe dentro de qualquer grupo, existe sempre um vácuo que não é preenchido, eu acho que de forma inteligente e com o apoio de vocês e o apoio da prefeitura, eu vou conseguir entender isso aí, transformar algumas perdas em ganhos, que é normal na vida, a gente perde um pouco de um lado e ganha um pouco do outro, é sempre assim que funciona, mas se eu tomei essa decisão é entendendo que eu vim com um grupo vitorioso, com um grupo que tem compromisso, eu vim para um grupo que a gente realmente, de Anival, viu nos dois primeiros anos uma forma mais lenta de avançar, sei que você encontrou muitos problemas, mas nós não estamos aqui para poder olhar para trás e entender os problemas que encontramos, porque o mais importante de hoje é saber que vocês conseguiram superar esses problemas, a cidade vem em desenvolvimento, a cidade vem em pleno desenvolvimento, você falou aqui de 30 e poucas obras simultâneas, eu acho que a gente nunca viu isso na cidade, eu acho que nesse momento, e a gente chegando com a nossa experiência, eu vou poder também opinar e me sentir de forma participativa dentro desse governo, porque se não fosse assim também, nós não teríamos chegado a esse entendimento, se você não tivesse me dado também a certeza e a segurança, que não estaremos aqui de forma coadjuvante, e sim de forma principal, voltando a dizer, respeitando o espaço de todos, me sabendo alcançar e procurar o meu espaço, eu acho que eu trago uma experiência de 12 anos de gestão pública, que posso, Genival, te ajudar muito, mas ajudar muito a sua gestão, ajudar muito aos secretários, ajudar todos, mas em principal, mas o principal é conseguir ajudar a população que mais sofre, que mais precisa, essa população mais carente, que está sendo olhada nesse momento pelo município, então, a gente não, eu não sou cego, eu não sou cego, a gente para poder tomar decisões, a gente pondera muita coisa, eu passei 12 anos da minha vida, no grupo, que eu estive até pouco tempo, e aqui eu preciso também fazer uma declaração no público, porque enquanto a gente muda de um lado para o outro, é porque em algum momento a gente enxerga, que a gente vai ter algum alcance, vai conseguir ajudar a população, as pessoas do município, de uma forma maior, então, mas eu queria também, não ser leviando, em dizer que eu passei 12 anos, com todos no grupo, de forma muito respeitosa, de forma zelosa, eu não tomei uma decisão pessoal, eu estou tomando uma decisão política, eu não saio, pelas portas dos fundos, até porque eu não conheço esse tipo de porta, eu entrei pela porta da frente, e eu saí pela porta da frente, como entro na porta da frente aqui agora, dentro do seu governo, Genival, entro na porta da frente com o seu governo, mas eu queria deixar claro, que nada de raivoso, nada de rancor, eu não briguei com ninguém, para poder tomar essa decisão, eu não fiquei inimigo de ninguém, para poder tomar essa decisão, eu sou grato a todas as pessoas, que passaram pela minha vida, eu sou grato a todos que me ajudaram na caminhada, eu não cheguei sabendo tudo, então eu aprendi muito durante esses 12 anos, não vou e não posso esquecer isso e jogar isso fora, mas a partir de agora, é uma nova caminhada, é um novo rumo, eu respiro novos ares, eu entendi que estar nesse momento aqui, não é só te ajudar não, Genival, estar nesse momento aqui, é ajudar Santo Antônio, a continuar crescendo, e voltar a crescer muito mais. Então, para finalizar, dizer a todos da imprensa, que nós vamos estar disponíveis, para responder qualquer tipo de indagação, eu venho para aqui nesse momento, e quero aparecer mais e mais nesse momento, mas aparecer, porque às vezes as pessoas, quando não fazem uma atitude, eu tomo uma ação de coração aberto, e querendo fazer, essa pessoa fica murcha, e eu não estou murcho, eu estou grande, cheguei forte, cheguei com o apoio de vocês, cheguei com o carinho de vocês, e isso aí nós vamos perpetuar, dentro da gestão. Então, é um plano que a gente tem, a gente sabe, aonde a gente pode avançar, a gente sabe que chega aí, um próximo pleito eleitoral, que nós não viemos tratar disso aqui agora, mas nós vamos tratar disso no futuro, porque se estão achando, que está ganho, vocês estão muito enganados, vocês vão encontrar uma pedreira do lado de cá, uma pedreira, vão encontrar uma pedreira do lado de cá, porque nós vamos trabalhar, incansavelmente, para a população de Santo Antônio de Jesus, quanto mais, aqueles que ficam escondidos, atrás daqueles fake news de Instagram, quanto mais eles falarem, mais a gente vai trabalhar, quanto mais eles falarem, mais a gente vai evoluir, isso não vai manchar a gente em nada, eu sei aí que vão ter muitos defensores, que são, que defendem o grupo, o grupo de oposição, mas eles não são leais, porque quem é leal, mostra a sua cara, e quem não é leal, se esconde atrás de um fake news, atrás de um Instagram, que você não sabe quem é o dono, e quem nem essa pessoa se pronuncia, isso não vai abalar a gente, a gente é muito maior do que isso, a população de Santo Antônio, é muito maior do que essa picuinha de fake news, que assola realmente, é muito ruim isso, mas a população é inteligente, e nós, sabendo, que essas pessoas não somam em nada, nós vamos deixar elas falarem, e quanto mais elas falarem, é um compromisso que nós vamos firmar aqui agora, quanto mais elas falarem, mais nós vamos trabalhar e trazer desenvolvimento com a Santo Antônio de Jesus, porque é só assim que a gente dá a resposta, eu estou falando, porque eu preciso lembrar também, que uma decisão política, não é só o Cuiuba que tomou essa decisão política agora, nesse momento, eu militei por 12 anos de um grupo, então, eu tenho referência, eu sou confiado, se não, não teria a predileção, de como você me disse, Edival, em nossa conversa, que era um sonho seu, a gente voltar, a se encontrar, pela amizade que nós temos, de muitos anos, todos sabem aqui, que nós temos uma amizade, um laço irrestrito, porque a minha esposa trabalha com você, há mais de 14 anos, é gerente das suas empresas, então, a gente tem esse laço, eu preciso fazer uma declaração aqui, em público, dizendo sobre o seu caráter, e quem você é, porque muitas vezes, muitas das vezes, durante a campanha, incitaram a você tomar alguma atitude, em relação a isso, e você nunca tomou uma atitude em relação a isso, porque você sempre soube dividir, o seu lado político, do seu lado empresarial, mas isso, é questão de hombridade, de honra, que você tem muito, e é incastionável, aqui dentro de Santo Antônio de Jesus, até a oposição, sabe disso, até a oposição sabe disso, todos sabem, do seu caráter, da sua forma correta, de agir, então, nós estamos aqui, eu estou, extremamente feliz, extremamente abraçado, por esse grupo, não vou precisar, de um minuto de adaptação, eu já chego, saindo daqui, já trabalhando, porque conheço todos vocês, conheço o trabalho, estamos enxergando a evolução, e eu vim aqui, nesse momento, declarar o meu apoio, minha adesão ao seu grupo, aqui comigo não tem si, não, se você for sair, não, você é o meu candidato a prefeito, aqui em Santo Antônio, comigo não tem si, comigo quando eu tomo a decisão, a decisão está tomada, e eu tomei de coração aberto, tomei tendo certeza, do que eu vou fazer, e tenho certeza, que nós vamos rumo à vitória, muito obrigado, muito bem, tá aí, ato, ato, or.... ou, 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 ou ou,